Neste vídeo, pretendo expressar de formas diferentes a área deste retângulo grande, que podemos ver que é composto por estes seis retângulos menores. Então, podemos fazer isto de duas formas distintas. Uma forma é multiplicar a altura deste retângulo enorme pela largura deste retângulo enorme. Então, quanto é a altura? Bom, daqui até aqui, esta distância será y². E depois, daqui até ali, esta distância será menos 6y. E sei o que estão a pensar. Como é que a minha distância pode ser menos 6y? As distâncias não são sempre positivas? Bem, menos 6y pode ser positivo se y for negativo. Então, é razoável dizer que, bom, a distância pode mesmo ser menos 6y. Então, a altura total será y² menos 6y. Ou poderiam dizer que é y² mais esta distância, que é menos 6y. y² mais menos 6y, que é o mesmo que y² menos 6y. Então, esta é a altura deste retângulo grande. E qual é a largura? Bom, a largura será a largura deste retângulo roxo. Será 3y² mais a largura deste retângulo amarelo, que é menos 2y. E aqui podemos ter um sinal negativo, seguindo a mesma lógica disto, poder ter um sinal negativo. A razão de o menos 6y poder ter um sinal negativo. E depois, mais a largura do retângulo azul. Se as adicionarmos todas, a largura total do retângulo será 3y² menos 2y, menos 2y, mais 1. E assim, desta forma, a expressão que acabei de escrever, dá-nos a área total, a área total do retângulo grande. Agora, existe uma outra forma de o fazer. E uma pista importante é que podemos subdividir o retângulo grande em 6 retângulos menores. E temos as dimensões dos 6 retângulos menores. Então, poderíamos descobrir a área de cada um destes e depois adicioná-las todas. Então, vamos olhar para este primeiro. Altura vezes largura. A área deste retângulo roxo será a altura, y², vezes a largura, que é 3y². O que será igual a... Será 3 e depois y². Vezes y², que é y⁴. Qual é a área deste retângulo amarelo? A altura é y², será y², vezes a largura, vezes menos 2y, o que nos vai dar menos 2y elevado ao cubo. E em relação ao retângulo azul? Bom, a altura vezes a largura será y², vezes 1, que é, obviamente, igual a y². Agora, este verde será a altura, que é menos 6y, vezes a largura, que é 3y², o que será igual a, vamos ver, menos 6 vezes 3, é menos 18. E depois, y vezes y², que é y³. Agora, a área deste retângulo cinzente será a altura, que é também menos 6y, vezes a largura, que é menos 2y. O que nos dá menos 6 vezes menos 2, que é mais 12. y vezes y, que é y². E, finalmente, a área deste retângulo aqui será a altura, que é menos 6y, vezes a largura, que é 1, o que é igual a menos 6y. E, então, se queremos a área deste retângulo inteiro, podemos simplesmente adicionar as áreas dos retângulos menores, que será igual a 3y³, que será igual a 3y⁴, mais menos 2y³, menos, deixem-me escrever numa cor que responda a isto, menos 2y³, mais y². mais y², menos 18y³. Então, menos 18y³, mais 12y². Deixem-me escrever isto a preto. Então, mais 12y². E depois, por último, mas não menos importante, temos menos 6y, menos 6y. Portanto, esta é a expressão da área do objeto inteiro. Mas podemos simplificá-la. Vejamos, apenas temos um termo de grau 4, então vou reescrever isto. Então, temos um termo de grau 4, 3y⁴. Agora, temos quantos termos de grau 3? Temos menos 2y³ e temos menos 18y³. Então, se adicionarmos estes dois, quantos y³ obteremos? Bom, menos 2 mais menos 18 é menos 20y³. E depois, temos quantos termos de grau 2? Bom, temos aqui um y² e depois temos outro 12y². Adicionamos os dois e obtemos 13y². E, finalmente, continuamos a ter de subtrair o 6y. E aqui temos outra expressão para a área total do retângulo. E o objetivo de fazer isto é para que se apercebam de que isto aqui em cima e isto aqui embaixo são equivalentes. E que a forma pela qual fazemos a multiplicação, na realidade, corresponde exatamente à forma como descobrimos as áreas dos retângulos menores. Poderíamos dizer que y² vezes 3y² é 3y⁴. y² vezes menos 2y é menos 2y³. y² vezes 1 é y². O que é exatamente o que fizemos quando descobrimos a área destes retângulos nesta, digamos, nesta linha de cima. E depois poderíamos pegar no menos 6y e diríamos que menos 6y vezes 3y² é menos 18y³. Menos 6y vezes menos 2y é mais 12y². E menos 6y vezes 1 é menos 6y. É bom que percebam que não estamos a fazer qualquer espécie de magia. Isto faz todo o sentido quando pensamos em termos de um modelo de área como este. oficina interior. Estás em mandatory. E pelo menos 1,5cm no Ghost. E por baixo daérie como este vasto e igual em termos de um modelo de arte. Obrigado.